E agora vamos saber mais sobre o Palácio do Planalto, este palácio onde eu estou agora, a sede do Poder Executivo. É aqui que a presidenta Dilma Rousseff toma a maioria das suas decisões. É neste edifício, por exemplo, que ela sanciona projetos de leis e discute com os ministros as políticas públicas e os programas de governo que estão no nosso dia a dia. Confira na reportagem de Priscila Machado. Priscila Machado O local é sede do Poder Executivo. É onde está o gabinete presidencial do Brasil. E toda essa arquitetura, além de muita história, pode ser conhecida de perto. Aos domingos, o palácio abre as portas para o público. A visita começa pela apresentação de um vídeo com explicações sobre o prédio. Logo em seguida, os visitantes conferem no térreo do edifício a galeria dos presidentes da República, com as fotos de chefes de Estado que trabalharam no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e também no Palácio do Planalto, em Brasília. É importante conhecer e saber detalhes que a gente não sabe no cotidiano. A gente vive e não sabe o que passa aqui dentro, o ambiente que eles vivem, a influência que esse lugar tem. É bem interessante. No segundo andar está o Salão Nobre, ou Salão dos Espelhos, o maior do edifício, onde são realizadas as cerimônias de posse de ministros e recepção de chefes de Estado. Desse outro lado, fica o Salão Oeste, destinado a eventos menores. Ele é decorado com um grande painel de Bullermarks, feito em 1972. O Salão Leste é onde são assinados atos ou decretos presidenciais. Em seguida, está a Sala de Reuniões Supremas, onde são realizados encontros com ministros de Estado e governadores. Para Mário, que nunca tinha entrado no Palácio, esse foi o local mais interessante da visita. Olha, tem uma sala, onde é a sala de reuniões, onde é feito as reuniões com todos os ministros, e é onde todos eles, junto com a nossa presidente, tomam decisões a respeito do país, que vai trazer um reflexo para toda a população. Depois de subir por essa grande rampa com traços curvos, o visitante chega ao mezanino. Um espaço de espera e circulação entre as salas de assessoria e o gabinete presidencial. São muitas as obras expostas permanentemente no Palácio do Planalto. Um corredor do terceiro andar do prédio ganhou uma galeria de arte. Achei mais interessante foram as obras de arte. Muito boas, muito lindas, maravilhosas. Vale a pena a visita? Vale, vale a pena a visita. Quem quiser vir, pode vir que vai valer a pena. O último local de visita por quem passa por aqui é o gabinete presidencial. A sala de trabalho da presidenta da república tem móveis das décadas de 40 e 60. O Palácio sofreu algumas modificações do projeto original. Em 1990, ganhou um espelho d'água. Em 2010, passou por uma grande reforma, que durou mais de um ano, e deixou ainda mais belos os arcos de Niemeyer. Eu vim antes da reforma que eles fizeram, né? Então, para mim, está completamente diferente, está bem moderno, sofisticado. É uma diferença bem visível, assim. E nos dias de pós, se destaque para a rampa e o parlatório. No parlatório, é a proximidade com o povo, né? É onde ela pode chegar mais próximo, é como se fosse a varanda do palácio, né? E é interessante onde ela tem esse contato com o povo, né? O poder e o povo. Um show de história e arte, um patrimônio cultural da humanidade, um tesouro brasileiro. Como dizia Niemeyer, achava que essa forma ficaria mais festiva, que era mais bonita, que ela criava para quem passava entre elas, pontos de vista diferentes.